Ok, meu pessoal, nós vamos falar hoje sobre multipropriedade, também conhecido como time sharing. O condomínio moderno, ele assume várias feições e recentemente, por uma lei de dezembro, de 20 de dezembro de 2018, lei 13.777, foi regulamentado o time sharing, que é também chamado multipropriedade e é o título que se deu na nossa lei. As várias legislações têm denominações diferentes, propriedade a tempo repartido, etc. Mas é o sistema em que o condomínio, é um condomínio, ele adquire semanas, isto é, sete dias no empreendimento, no imóvel, geralmente um apartamento ou uma casa e esses períodos de sete dias anuais, ele pode desfrutar como condomínio. A finalidade dessa multipropriedade é férias, períodos de temporada, na montanha, no mar e etc. Essa é uma propriedade periódica. Na legislação internacional, houve muita dúvida se isto era um contrato, se a relação era obrigacional ou se essa relação era de direito real. Essa lei 13.777, ela inseriu no Código Civil, logo depois das exposições de condomínio, os artigos artigos 1.358b a 1.358u. Portanto, esses artigos cuidam da multipropriedade como um apêndice, como um complemento do condomínio. Nas situações omissas, há que se recorrer aos princípios do condomínio. E o artigo 1.358c define a multipropriedade, para mim, com felicidade. Dizendo, multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo, com exclusividade da propriedade imóvel a ser exercido pelo proprietário de forma alternada. Então, todo ano, esse condomínio adquire uma semana, ou duas, ou três. Os períodos, pela lei, são sempre de sete dias. A convenção de condomínio ou regulamento pode dar um prazo máximo, três, quatro, cinco semanas, mas, na verdade, a ideia é que seja apenas para um período de férias, de temporada de descanso. A maioria das legislações ainda não possui, na verdade, uma legislação específica. Nós já gozamos dessa legislação, embora a multipropriedade não tenha caído no gosto da população brasileira. É utilizado, mas não como era de se esperar. É, portanto, uma propriedade sazonal. É um direito real limitado, porque permite-se e exige-se o registro imobiliário, o registro imobiliário daquela semana, daquelas semanas do adquirente. A administração deste condomínio, nos Estados Unidos e no direito internacional, é feita por um trust, um administrador profissional. Na realidade, sugere-se, indica a lei, que seja alguém ligado à área hoteleira, porque, em última análise, o tratamento desse condomínio é uma situação hoteleira. Tanto que as unidades não utilizadas naquela semana do adquirente podem ser dadas em hospedagem ao público. Portanto, há um misto de hotelaria. Geralmente, as convenções prevêem essa possibilidade. Esse fenômeno foi tímido no Brasil. Aguarde-se que, com a nova legislação, ele tenha uma disseminação. Geralmente, nessa situação, há um intercâmbio internacional, que já refoge ao nosso problema local, mas que permite que aquele que tem uma, duas ou três semanas possa permutar com empreendimentos no estrangeiro pelas mesmas semanas, desde que haja possibilidade. Esse sistema, na Europa e nos Estados Unidos, é muito, muito utilizado, tendo iniciado com efetividade mesmo na Grécia. É evidente que a proximidade analógica com o condomínio exige certos conceitos de condomínio. O condomínio, ele não pode desvirtuar o uso, ele não pode ter um comportamento que seja antissocial, como diz a lei do Código Civil, no que tange ao condomínio. Mas, essa aquisição, ela tem um plus, porque, quando se adquire uma unidade neste empreendimento, e também usa aparelhos eletrônicos, televisão, geladeiras, refrigeradores e outros tipos de appliances, outros tipos de utilidades de cozinha. E o mobiliário, eles pertencem à instituição e, portanto, eles pertencem ao próprio condomínio naquela semana, que pagará também as despesas de condomínio proporcionais às suas semanas e todas as necessidades de reformas necessárias ou úteis que se façam necessárias no condomínio. Essa modalidade tem uma facilidade de transferência. O condomínio pode transferir a sua semana para qualquer outro terceiro, desde que comunique ao administrador. Não existe qualquer restrição. Ele não precisa dar preferência ao administrador, a não ser que a convenção determine isso. E, na realidade, há um regime misto nesses empreendimentos, como já lhes falei, um misto de hotelaria com uma modalidade de propriedade condominal restrita e, portanto, uma modalidade de direito real. Na minha nova obra de direcionais, eu já traço mais detalhes sobre essa temática e vamos aguardar que, efetivamente, esta lei incentive a multipropriedade no Brasil. Até a próxima. Olá! Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e de ficar inscrito também para as próximas mensagens que nós vamos dar apertando o sininho. O sininho vocês acham em algum lugar aqui? Eu ainda não sei direito como é que funciona isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri